Chama sucesso menino Eu quero ser condenado E no lugar da alzagemma usar aliança Com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu quero ser condenado E no lugar da alzagemma usar aliança Com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um crime Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu Já que tô preso Deixa eu ser condenado Por roubar um beijo seu Eu quero ser condenado E no lugar da alzagemma usar aliança Com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu quero ser condenado E no lugar da alzagemma usar aliança Com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Tá bom, hein? E aí, vagaceira? Tá bom, hein? Chama sucesso, menino Eu tive um amor Vai! Amor tão bonito Ai, ai, ai Daqueles que mata Com sabor de saudade Vai! Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece O quê? Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece O quê? Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E aí, vagaceira? Tá bom, hein? Canta ou não canta? Canta muito, hein? Quero mandar um abraço carinhoso para todos que assistem o trabalho de João da Bagaceira O cantor hoje veio testado Foi, vagaceira Testado Né? É Depois vai ter mais vídeo para vocês Variados, né, vagaceira? É Um abraço para todos Eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês Que dá uma força à turma de João da Bagaceira Muito obrigado de coração Só Deus que pode pagar a cada um de vocês, né, João da Bagaceira? É verdade Que dá uma força no nosso dia a dia Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Obrigado, hein?